Aira, Robin, Aira, vai pra cá Aqui é o prédio de Arinha Preta É o lugar mais lindo do mundo É onde eu moro Pra mim não existe lugar mais bonito que esse É aqui onde eu venho comprar peixe Pescador chega aí, já compra o peixe na hora E aqui são os prédios É a orla mais cara que tem em Natal Prédio mais top, onde mora o governador Mora um jaguar Aqui é Natal Rio Grande do Norte, Praia de Areia Preta Terço de surf no Brasil Aqui nasceu o surf no Brasil Na época da guerra E a primeira prancha de surf do Brasil Se chamava, se chama Radical Pranchas É feita